Olá, boa noite pra você. O prefeito de Aparecida, Márcio Siqueira, e outros seis servidores foram afastados dos cargos. O pedido da justiça partiu depois de denúncias de supostas contratações de empresas fantasmas. A primeira denúncia sobre a presença de empresas fantasmas em Aparecida foi apresentada ao Ministério Público em setembro de 2011. Os documentos foram entregues pelo Sindicato dos Servidores Públicos do município. A gente deparou-se com um envelope na escada, logo na entrada do sindicato, um envelope pardo, e dentro desse envelope continha vários documentos, cópias de notas fiscais, vários documentos, onde que a gente começou, junto com o procurador do sindicato, a fazer um levantamento e chegamos a essa denúncia, onde a gente conseguiu formular essa denúncia de várias empresas fantasmas. Os documentos apontam a presença de laranjas como donos de empresas que prestavam serviços à Prefeitura. Os verdadeiros proprietários seriam funcionários públicos. O afastamento do prefeito e de mais seis servidores públicos foi determinado pela juíza Denise Vieira Moreira. Ela decidiu que a permanência dos servidores dos cargos públicos poderia prejudicar o município. A justiça também determinou o bloqueio dos bens de três pessoas que apareciam como donas das empresas. Eles podem recorrer da decisão. O vereador de Guinho também denunciou o caso para a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil de Aparecida, no começo deste ano. No dia 18 de fevereiro, ele apresentou um requerimento na Câmara Municipal, mas nenhuma medida foi tomada pela presidência. A Câmara, na época, até agora, até o final de 2012, não tomou atitude. Segundo o presidente da Câmara, eles esperavam uma posição do Ministério Público. A Câmara deu posição, sim, ao vereador. É que é o seguinte, foi formulado um requerimento solicitando informações baseadas naquela denúncia de abril do ano passado. Foi comunicado ao vereador que essas documentações estariam em posse da promotoria pública, que já estava tomando as devidas providências. Além de Guinho, mais dois vereadores da oposição vão lutar pela instalação de uma comissão de investigação na Câmara sobre o caso. A gente quer transparência, a gente quer que isso seja apurado o mais rápido possível, também para não atrapalhar o andamento da cidade, já porque está nesse processo de transição de governo, mesmo que seja o mesmo governo, mas entre outras pessoas novas. Então, queremos dar andamento a isso o mais rápido possível. Em nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura informou que Márcio Siqueira apenas acatou a decisão e que vai recorrer. Disse ainda que, independente do ocorrido, não haverá prejuízo nos serviços públicos. Uma criança de seis anos morreu no último sábado vítima de meningite bacteriana em São José dos Campos. O menino estava internado no Hospital da Vila Industrial. De acordo com a Secretaria de Saúde, este é o terceiro caso de morte pela doença na cidade. Em Pindamonhangaba, um rapaz de 29 anos foi preso por ter agredido e, em seguida, abusado sexualmente da própria mãe, uma senhora de 60 anos. De acordo com a Polícia Civil, o agressor seria o usuário de craque. Foi nesta casa, no bairro Araretama, em Pindamonhangaba, que uma mulher de 60 anos foi agredida e estuprada pelo próprio filho. O rapaz, de 29 anos, teria chegado aqui sob o efeito de drogas. O jovem começou a chutar e a dar socos na mãe, que desmaiou. O estupro aconteceu no momento em que a idosa estava desacordada. Os vizinhos estão chocados. Não dá para imaginar que um filho teve coragem de tentar matar a mãe e ainda fazer esse ato com ela. Não dá para acreditar. Estou muito chocada. Nós estamos todos chocados. Vizinhança toda. O crime aconteceu de madrugada. Mãe e filho estavam sozinhos dentro da residência. A mulher ficou cerca de uma hora desacordada e, quando recuperou a consciência, ainda muito machucada, conseguiu pedir ajuda aos vizinhos, que chamaram a polícia. Levada para o pronto-socorro da cidade, passou por exame de corpo de delito, que comprovou a violência sexual. Depois de violentar a mãe, o homem não fugiu. Ele estava dormindo quando os policiais chegaram. Esta vizinha conta que o rapaz era viciado em crack e que chegou a furtar objetos da casa para conseguir a droga. Ele vendeu tudo o que ela tinha, até os alimentos dela, né? Vendeu alimento, muita coisa que ela tinha, tudo. Ela só ficou com a televisão. Tudo o que ela tinha, ele vendia. Ela não podia nem sair de casa, porque ele pegava as coisas para vender, para comprar droga. Não podia ir no médico. Ela marcava médico, não podia ir no médico, porque tudo o que ela tinha, ele pegava e vendia mesmo. O acusado foi preso em flagrante e levado para a cadeia de Guaratinguetá. Ele vai responder por lesão corporal e estupro. Se condenado, poderá pegar de 6 a 10 anos de prisão. Mais duas mortes por H1N1 foram confirmadas pela Secretaria de Saúde de São José dos Campos agora há pouco. O Instituto Adolfo Lutz divulgou como positivo os resultados dos exames de uma mulher de 50 anos e de um homem de 54. As duas vítimas morreram no Hospital Municipal da cidade nos dias 25 e 29 de abril. Com isso, já são três os casos de morte por H1N1 em São José. Outros oito casos estão confirmados, mas a Secretaria afirma que os pacientes passam bem e já tiveram alta. Além dos casos confirmados, São José dos Campos registrou outros 62 casos suspeitos. Desde o início do ano, está sendo feita a investigação. Em Pindamonhangaba, cerca de 40 quilos de craque foram apreendidos na noite de ontem em uma casa no bairro Cidade Jardim. No local também havia uma balança de precisão e uma espingarda calibre 12. Até agora, ninguém foi preso. Assumiu hoje a Delegacia Seccional de São José dos Campos, Leon Nascimento Ribeiro, que era titular da Seccional de São Sebastião. A nomeação ocorre quase um mês depois da morte do delegado Roberto Martins de Barros. O novo Seccional de São José está na Polícia Civil desde 1989. Também já comandou as delegacias de Ilha Bela, Caraguatatuba e Jacareí. No lugar dele, assume a Delegacia Seccional do Litoral Norte o delegado Cleber Henrique Martins de Oliveira. A nomeação do doutor Leon foi publicada no Diário Oficial e ocorreu por indicação do delegado João Barbosa, diretor do De Inter 1. E Márcia Romero, diretora da Penitenciária Feminina 2 de Tremembé, foi afastada do cargo. Segundo a administração penitenciária do Estado, quem assume é Fábio Brandão Martins. Márcia estava no comando do presídio desde a inauguração em abril de 2011. O afastamento acontece duas semanas depois que uma carcereira foi feita refém por um grupo de presas da unidade. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, Márcia foi afastada por critérios administrativos. A Penitenciária Feminina abriga hoje 1.012 presas em regime semiaberto e fechado. Está acima da capacidade, que é de 776 detentas. Em instantes aqui no Bande Cidade, a previsão do tempo para terça-feira e ainda caloros da Unifesp de São José dos Campos são recebidos com um trote solidário. Você vai conhecê-lo já já. Não saia daí. Agora faltam poucos segundos para as sete da noite.